Cometeram a bobagem de me prender, cometeram a bobagem de me acusar, agora vão ter que suportar esse peso aqui dentro. Eles são livres para fazer o que eles quiserem, eles têm poder. O Moro provou que um juiz tem o poder de Deus. O que ele não esperava era que ele estivesse nesse país um cidadão com o caráter de resistir a Globo, de resistir a mais de 80 capas de revistas contra mim, de resistir a mais de milhares de primeiras páginas de jornadas contra mim. O que ele não esperava era isso, porque o Maestro Neves não aguentou uma capa da Veja.